Deixa eu te divertir. Deixa eu ver isso. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Cadê o escudo, fulish, caralho? Cadê a porra do escudo? Ah, não corre de verdade, perro. Agora corre de verdade. Ora sim. Vem, hijo da tua perra madre, vem. Vem. Isso não se vai quedar. Oh, espera. Reverse, reverse, resort. Reverse, resort. Que caralho. Isso não se vai quedar, ora sim. Intentando, Loi, estou aí tentando. Mano, eles conseguem ler o que a gente está falando. Caralho, que dibre, que dibre. Nossa, ele jogou muito. Ele jogou muito, ele jogou muito. Ele jogou muito. Ele foi para o lado. Ele foi para o lado, ele fingiu que estava indo para a esquerda. Caralho, ele jogou muito, porra. Ele fingiu que estava indo para a esquerda e ela foi reto para tentar pegar ele na curva. E aí ele só... Nossa, essa jogada foi... Ben, Ben. Nossa, ele jogou muito. Cara, não, não só isso. Ele botou o balde atrás também, mano. Ora sim, Ben. Que play. Não, essa aqui ele... Essa aqui foi o MVP. Quanto para a madre, Ben. Ele tacou o balde. Ben. Isso não se vai quedar assim. Isso não se vai quedar assim. Ele tacou o balde, segurou ela, fingiu que ia para a esquerda. Ela virou. Ele botou o balde aqui e foi... Caralho. Porra, não. Acabou. Está maluco. Está maluco.